discípulos, integrantes e seguidores até o dia do julgamento meus caros sermãos no sermão passado a gente falou sobre nossa destinação ligada com o nosso destino os dois caminhos que Allah decidiu para a humanidade e disse aquele que segue meu caminho jamais vai extraviar nem sem tristeza e aquele que vai deixar de recordar a mim vai levar uma vida sofrida na face da terra e no dia do julgamento vai ser ressuscitado cego vai perguntar mas porque meu Deus o Senhor me ressuscitou sei o Senhor era na vida enxergando disse porque chegou até suas mãos as minhas dádivas e você deixou esquecer e hoje você vai ser esquecido da nossa misericórdia hoje tentei citar alguns exemplos algumas ferramentas alguns argumentos que podem fortalecer em nós esta benção de sermos guiados conseguir nos guiar pela senda reta de Allah subhanahu wa ta'ala a fim de poder realizar esta promessa de Allah aqueles que vão seguir meu encaminhamento jamais vão ter medo nem tristeza medo sobre quem esta é a mensagem dos anjos para os muçulmanos na altura da morte várias vezes se repite no Al-Qur'an não vão ter medo nem vão se entristizar é sobre o que? medo do que? e tristeza do que? a mesma mensagem que os anjos vêm nos passar no momento nos últimos suspiros da vida dizendo não tenha medo nem vão se entristizar medo sobre o que vamos confrontar daqui para frente o túmulo o acerto das contas dia do julgamento suportamento até entrar no paraíso em Shalbao ou o cara se Deus quiser agora não vamos ter tristeza nenhuma sobre quem nossos filhos nossas famílias nosso dinheiro todo o que a gente deixou atrás porque já deixamos algo atrás de bem querido para nós foram nossos familiares e nossas fortunas e nosso trabalho nessa vida e vamos ter algo de frente de frente vai ser a vida da lei então não vamos ter medo sobre a vida da lei e não vamos nos entristizar sobre o passado você a veces consegue um musulmano que vai padecer jovem e vai deixar um menino de um ano de alguns meses alguma mãe idosa alguns pequenos que vai cuidar vai chorar vai ficar triste por isso Allah vem dizer para ele nós vamos procurar vamos nos preocupar dele melhor que de você e Allah faça a gente lembrar quem cuidou de você quando era feto no útero da sua mãe quem quem cuidava de você uma vez foi dito para um homem virtuoso um homem praticante e fiel dizeram para ele olha a seca agora a seca e os preços que ficaram caros e disse e aí mas você não tem medo sobre falta de comida disse jamais Allah me alimentava quando não tinha nem mãos nem pez força nenhuma no útero da minha mãe agora não vai me alimentar enquanto estou com todos esses poderes por cima da terra tem que ter convicção em Allah além dos motivos que nós temos que ocorrer trabalhar e ganhar bem e pagar nossas dívidas e cumprir nosso dever mas tudo isso de apoio com Allah azzawajal hoje falei de como Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala escolheu e preferiu algumas pessoas nessa vida mundana Allah disse na surata de Al-Imran e ele Allah escolheu e aperfeiço o profeta Adam primeira pessoa e primeiro profeta em seguida Noé é a família de Ibrahim Ibrahim e seus descendentes para incluir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala e a família de Imran família de Imran para incluir junto quem? Jesus e sua mãe e seus primos e tios Zacarias Jonas Yahya e os demais Allah escolheu das pessoas dos humanos Allah escolheu dos anjos o anjo Gabriel o anjo Mikael o anjo Estrafeu e os portadores do trono divino Allah escolheu da terra o lugar onde que está Al-Ka'ba onde que está o profeta sallallahu 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 e seu cimiteio do lado e Jerusalém e seu redor Allah escolheu dos tempos Ramadão e Zulheja e segunda e quinta a sexta-feira e outros dias e outros eventos tanto que Allah sallallahu 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 até o dia do julgamento da nossa fala Allah não escolheu dinheiro nenhum Allah não escolheu fortuna nenhuma Allah não escolheu agricultura nenhuma Allah não escolheu plantas nada que for tudo aquilo é o serviço do humano você não consegue que tal dinheiro é melhor que tal dinheiro tal comida é melhor que tal comida jamais mas cita a nossa fala dos nossos ditos Allah escolheu quatro palavras hadith do profeta sallallahu inna allaha sstafa undur sstafa min kalam nes kama sstafa min nes adam anuh o rei Allah escolheu aperfeiço ele que fez essa escolha do jeito que ele escolheu pessoas para serem profetas guias e pregadores enviados e mensageiros de Allah Allah escolheu de você e de mim dos humanos quatro palavras da nossa fala subhanallah glorificado seja Allah alhamdulillah graças a Allah la ilaha illallah noah odra divindade a não ser Allah Allahu akbar Allah é o súplico Allah é o maior Allah é o magnânimo quatro palavras e o profeta sallallahu sallam em uma altura adicionou a quinta palavra quinta quinta palavra em primeiro lugar essas quatro palavras são que explicam para nós o versículo do Al-Qur'an em surat Al-Kah surata da caverna em surat Mariana a surata da Maria nos dois nos quais Allah disse as palavras boas permanentes virtuosas aceitáveis que vão ter recompensa melhor e permanência continue são quatro subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha ilallahu akbar hatta qanna listolsam la yaduruka bianyuhun nabtadat no import a ordin tessas palavras sejtq busse comensa allahu akbar subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah sejtq busse faala alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah allahu akbar Não importa Foram citados Dessa ordem do profeta Subhanallah Alhamdulillah Mas ainda bem que pode ser Desordenado, não tem problema Isso a gente falou em ocasião De Allah dizer para nós Para fortalecer nosso encaminhamento Oh crentes Oh crentes Que acreditaram em Allah Recordem A vosso Senhor Recordação Mutua Continua Abundante Muitíssima Recordação Porque no final A adoração Toda a adoração Al-ibadah Minha ajde zikri Todo tipo de adoração A adoração tem que terminar E levar para o que? Para a recordação De Allah Você está jijuando Recordando Allah Está peregrinando Recordando Allah Está até pagando dinheiro Caridade E o zakah E ajuda Você está falando Bismillah E quando paga Você fala Rabbana Taqabbal Minna Inna O Allah O Allah aceita De nós E fala no final Alhamdulillah Graças a Allah Que nos encaminhou Para isso Para pagar Esse dinheiro Agora Allah Nunca pediu De nós Não Poder E o Al-Qur'an De ponta a ponta Da primeira palavra Alhamdul Até a última palavra Al-Nas Não vai conseguir Nenhum versículo Que pede De você O máximo possível De maneira Abundante Se não A recordação Al-Nas Nem o jihad Que é o topo De todos Nem o pagamento Em fato Nem a oração Reza muito Não Mas porque tem Oração definida Em horários Calculados Cinco vezes ao dia A menos De que você Queira rezar Mais de noite Ou antes Ou depois Da oração Facultativamente Mas quando A recordação Allah não disse Somente Recordem a mim Não Dizem Que se irá Muitíssimo De maneira Abundante Abundante Continua Do mesmo Do mesmo jeito Que Allah Subhanahu wa ta'ala Falou para Su profeta Salam Do ornamento Dessa vida Mundana Ornamento Zina Del Hayat Dinheiro Mulheres Prata Ouro Cavalos Plantas Recolta Tudo isso Allah disse Tudo aquilo É ornamento Dessa vida Mudada Mas A vida Da além É bem melhor Que todos O que podemos Tevar Fortalecer Para procurar E se dedicar A caminho De Allah Realizar Suas promessas Na vida Da além Recordar Allah Allah Disse Um versículo Magnífico No Al-Qur'an Como são todos Os versículos Mas nessa parada Da recordação Allah disse Para Su profeta Salam Al-Qur'an Musa Al-Qur'an Profeta Moisés Aqim Salat Al-Qur'an Al-Qur'an Efetua Pratica A oração Para que? Para recordar Você está dizendo Em cada movimento Allahu Akbar Essa expressão Allahu Akbar Não é à toa Não vem do azar Não vem do vão Do vazio Não Essa palavra Allahu Akbar O que Allah Preferiu Para si Subhanahu wa ta'ala Disse Wala Zikro Allah Akbar Por isso Em cada movimento Você fala O que? Allahu Akbar E tem que ser Dessa ordem Allah Depois vem Akbar Se invertemos Dizendo Akbar Allah Não combina Ainda que o significado É certo Homem generoso Ou generoso Esse homem É a mesma coisa Mas para Allah Não Tem que citar O nome de Allah E depois vem A característica Bismillah Aqbar Allah Al-Ali Al-Ali Al-Azik Allah Al-Rahman Al-Rahim Agora a dizer La ilha Illa Allah Subhanallah Essas letras De La ilha Illa Allah São todas Extraídas Da palavra Allah La ilha Illa Allah Não há outras letras Sinão As que combinam As que formam Isso O nome De Allah É hard Dizendo Ashredo Enna La ilha Illa Allah Porque a dizer Enna Você está Afirmando E La ilha Está Apagando Se disse em árabe Nafiyun Ou isbat Tirar É Desprovar E provar É o testemunho Que não há Anulo Tiro Apago Não há Outra divindade Não existe Outra divindade Agora Eu confirmo Há menos Exceto Allah Por isso Tem que dizer Ashredo En Com sugundo E não é Enna Com fatia La ilha Illa Allah Allah Disse Wala zikrullahi Akbar Recordar a Allah É o maior De todos Por que? Porque não tem Maior que Allah Azarajah É o objetivo De recordar a Allah É lembrar de Allah É A oportunidade Impar De Allah Lembrar de nós O que Allah Diz Nosso dito Hadith El Kudusim Honrado Eu Recordo A meu servo Quando ele Recorda a mim Se fosse No seu íntimo Agora Neste instante Tem bastante Gente sentada Ouvindo E alguém Sem dúvida Dizendo No seu íntimo Sim que ninguém Sabe Alhamdulillah Allahu Akbar Ou quando Ou quando Ouvir Ouvir Falar Do profeta Ele reza Por ele Salallahu Alhamdulillah 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 Em um ambiente Em um ambiente Em um ambiente Melhor Você agora Está recordando A Allah Nesta mesquita Neste oratório Entre seus irmãos Homens e mulheres Allah está recordando A você Nos seus portadores De seu trono divino E no Gabriel E Micael E Srafeu É criatura Bem mais Bem maiores Que nós E bem melhores Que nós Vem um companheiro Do profeta Salva Alhamdulillah Dizendo Anas O servidor Do profeta Eu estava carregando Água de ablução Para o profeta Salva Quando vem um Beduino Dizendo para o profeta Salva Alhamdulillah O mensageiro De Allah Estou vendo de bem longe Para me encontrar Com o Senhor Me ensina algo Para que Allah Gosta de mim Diz o profeta Salva Alhamdulillah Usando seus dedos E sua mão Esse é um sinal Uma maneira De como o velho Lá vai Lembrar Diz para ele Fala Subhanallah Alhamdulillah La ilaha Iddallah Allahu Akbar Usou as mãos Os dedos Porque em outro Dito O Nebí Salva Salva Alhamdulillah E aqidu Alayhinna Fa inna hunna Mesculatun Mustantafatun Yawm alqiyan Diz o profeta Salva Salva No momento De recordar Allah Após as orações Ou fora das orações Não é Usar os dedos Como usar Al-Masbah O terzo Não Sempre tenta de Usar seus dedos E as divisões Nos dedos E apertar ainda Aqidu Afirma E aponta Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Por que? Que esses seus dedos Essas suas mãos Vão ser Perguntadas No dia do julgamento Sobre você Tanto que Ela pode dizer Eu roubei Eu toquei Eu fiz Eu dou Ela vai testemunhar E dizer Eu recordei a Allah Eu agradeci a Allah Eu lubei a Allah Eu agradeci a Allah Isso vai ajudar Para nós Em um sigilo Secreto Nosso Que está em nosso depósito Para o dia do julgamento O profeta Salsam disse Para a homen Então diga Subhanallah Alhamdulillah Alla ilaha illallah Allahu Akbar O homem disse E a terminar Foi embora Logo ele parou Virou E voltou para o profeta Salsam O profeta Salsam Sorriu para ele E disse para Anas Olha O triste lá O infeliz Pensou Por que chamou ele De infeliz Porque venhou O Shaitan Sussurrar para ele No caminho E dizer Ele vai dizer Isso para o profeta Voltou a dizer Para o profeta Mas o mensageiro De Allah Essas coisas Que o Salsam Me ensinou Isso é que Para meu Deus Para o favor de Deus O que eu tenho eu Para ganhar Como o cálculo humano Sempre quando fazemos Alguma coisa Pensamos O que vai render Para mim Nunca faremos Isso que seja Só para Allah Sinceramente E o profeta Salsam Sorriu para ele E voltou outra vez Para indicar Com seus dedos Olha homem Quando você vai dizer Subhanallah Allah vai dizer Sadat Você falou Veracidade Você verá isso Quando vai dizer Subhanallah Glorificado seja Allah Quando vai dizer Alhamdulillah Allah vai dizer Para você Sadat Falou veracidade Porque o louvor Para mim Quando vai dizer La ilaha Illallah Allah vai dizer Também Sadat Falou certo Porque não há Outro Deus Se não eu É quando vai dizer Allahu Akbar Ou Allah Subhanahu wa ta'ala Vai dizer Para você Sadat Falou certo Porque eu sou O maior De tudo Não tem maior De Allah Subhanahu wa ta'ala E aí Adi dizer isso Is-se-le-la-ha Ma shit É isso O que você É isso Para Allah É para você Também Para Allah É para você Também O que você Amém. 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 Amém.